Normalmente cheias, inclusive durante a pandemia, as praias do Rio de Janeiro amanheceram vazias neste sábado, depois da proibição de banho de mar e prática de esportes na orla e nas areias. Um dos últimos estados do país a ser severamente atingido pela segunda e violenta onda da pandemia, o Rio de Janeiro tenta prevenir o que parece ser inevitável. Na sexta-feira, 95% dos leitos de terapia intensiva estavam ocupados e o prefeito Eduardo Paes classificou a situação como muito crítica. O Brasil vive o pior momento da pandemia, com hospitais lotados de norte a sul e uma campanha de vacinação ainda em estágio inicial. As medidas adotadas de forma descentralizada por governadores e prefeitos não têm sido suficientes para controlar o aumento das infecções. O presidente Jair Bolsonaro, que sempre se colocou contra medidas de distanciamento social, criticou a decisão da Prefeitura Carioca e classificou a atitude de hipocrisia. A cidade do Rio de Janeiro tem quase 20 mil mortes por covid-19 e já passou de 215 mil casos confirmados.